Em matemática, se existe um número que você precisa conhecer, esse número é o 142857, que também atende pelo apelido carinhoso de 142857. E eu afirmo isso por um motivo muito simples, esse número é muito, mas muito doido. Multiplicado por 2, ele se transforma em 285714. 285714. Observe que a sequência de dígitos é exatamente a mesma, só que começando pelo 2. E esse mesmo comportamento também se manifesta para 142857 vezes 3, vezes 4, vezes 5 e vezes 6. Sempre com a mesma sequência de dígitos e cada vez começando por um dígito diferente. Mas vai ficar melhor ainda quando você descobrir que esse número mágico, ao ser multiplicado por 7, resulta em 999.999. Quase um milhão! Agora abre correndo a calculadora do teu celular para confirmar se tudo isso que eu disse é mesmo verdade.